Olá, meus amores! Eu sou a Priscila Prieto e hoje vamos fazer um vídeo diferente. Hoje eu trouxe a Duda pra apresentar comigo. Na verdade, estamos aqui no apartamento decorado. A Duda, ela é cliente nossa e ela, sim, é uma corretora top VIP. Ela tem umas condições especiais que eu falei, não, preciso trazer pro canal. Gente, esse mês de maio, ela tá com uma oferta imperdível. E detalhe, nesse vídeo mesmo, nós vamos falar dos valores pra vocês e condições de pagamento referente ao apartamento e vamos mostrar esse decorado que tá incrível, né? Então, se você gostou do tema desse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, já dar o like e ativar o sininho de notificações. Postamos vídeo em média uma vez por semana e agora vamos para o que interessa. Meus amores, agora com vocês a Duda. Duda, fala um pouquinho de você. Você tá há quantos anos já com corretagem? Tô há sete anos no mercado. Eu iniciei no mercado na Ezetec, que é onde estamos hoje. E fizemos essa homenagem, né? Apesar de estar imperdível mesmo aqui as unidades e esse lançamento. Aqui nós temos alguns diferenciais nesse projeto, né? Dentro desse projeto, que é o Reserva JB, nós temos os apartamentos. O diferencial dele é que, na atualidade, os construtores visam mais o lazer, né? Então, dentro do apartamento, a parte da cozinha e da área de serviço, eles são integrados e bem pequenos. Já nesse projeto, pra que isso não seja como normalmente é na parte do terraço, ao qual você perde muito espaço, porque a condensadora é bem grande, nós, neste projeto, eles colocaram na área de serviço um espaço técnico especialmente pra isso, pra que você não perca nenhum centímetro do seu apartamento. Ah, e você mostrou pra gente, né? Mostrei. Ah, vem cá, vamos lá. Você tem que mostrar pra gente. Vamos lá. Aqui, como eu falei pra vocês, o espaço da cozinha e da área de serviço, eles são menores, pra deixar a parte pra você receber seus visitantes maior, como a parte do terraço, né? E a parte do jantar, tá bom? Vamos lá ver? Aqui, ó, tem a cozinha, a área de serviço e aqui, ó, nesse espacinho, ficou da parte da condensadora, que é grande e você não vai perder esse espaço. Além do que, fica sempre todo mundo, ah, mas onde eu vou estender roupa? Normalmente tem que comprar lava e seca e tudo mais. Já não vai precisar. Se você quiser lava e seca, tudo bem. Mas, aqui você pode aproveitar e colocar nesse espaço um varal que aumenta, diminui, sobe, desce, que você tem esse espaço aqui, que dá pra você aproveitar. Não, e o pessoal realmente fala, aquele varal com extensor, né? Isso. Muito legal. Não, uma coisa que eu adorei foi essa lavanderia. Gente, olha a decoração. Esse tanque tá super moderno, né? Super moderno. Gente, e aqui também o cabelo tá extremamente funcional, essa lavanderia, né? Extremamente funcional. Aqui conseguiu aproveitar com os armários, a pedra São Gabriel, todos os espaços, otimizar, porque a gente precisa disso, né? Aqui tem um basculante com espelho fumê e embaixo colocar uma gaveta. Ficou bem legal, né? Isso, ficou bem legal. Só lembrando que quando você recebe o seu EZTEC, você recebe com todas as partes frias. Isso quer dizer que os banheiros e a cozinha, que vem com a pedra, não essa daqui. Essa aqui foi feita especialmente pra ajudar aqui, né? Pra servir de apoio na sua máquina. Esse tanque, ele é decorativo, mas você pode colocar esse. Só você escolher o que você quiser. Agora a pia da cozinha é a mesma e vem com o piso frio. A parte fria é o quê? São os metais e o piso. O resto vem no contrapiso pra você decorar do seu jeitinho e colocar os armários que você quiser. O pessoal, quando já entrega com a pedra, agiliza muito, né? Na hora da instalação. Isso. Vem com essa pedra São Gabriel, que é de muito boa qualidade. Vem a parte da pia, né? Essa parte quente, que é do cooktop. Aí, claro, o proprietário coloca. Não, eu adorei esse revestimento também. Esse revestimento não vem, mas a decoração tá incrível, né? Super moderna. Tá incrível. E assim, eu soube que otimizou esse espaço, fez esse... Demais. Chama nicho, Pri, isso aqui? É o nicho. Nicho. Eu entendo de vender, né, gente? Essa parte de armário já é com a Pri. Não, gente. Uma coisa que eu adorei também foi o depurador, né? Tá ultra moderno esse apartamento, né? Bem fininho, né? Otimizou bastante o espaço e você tem bastante armário pra você utilizar da melhor forma. Não, e olha só que incrível, meus amores. O pessoal tá usando bastante geladeira, inox, micronos. Aqui tá branco, né? Tá ultra moderno. É. Tá. Tá ultra moderno. Você conseguiu. É porque mesclou, né? O branco, o preto, o cinza. Deu aquela... Dá a escurecida e a clareada junto. Não pode faltar. Não, uma coisa que eu achei incrível foi essa mesa de jantar. Seis cadeiras, né? Seis cadeiras. Gente, aqui você tem um espaço amplo. Então, é aquele bem conceito pra você tá recebendo pessoas, que nem eu tinha falado pra vocês, né? Aqui. A sala, que ela é uma sala confortável. E como eu tinha falado aqui na parte do terraço, vocês podem observar que temos também um diferencial. Não é ponto grill aqui na Ezetec. É churrasqueira a carvão. Estão vendo? Estão vendo, ó? E aí, tem esse kit churrasqueira, né? E é um espaço que dá pra você otimizar, colocar uma televisão. Você também pode utilizar nessa parte pra você aproveitar como é que foi essa sugestão de balcão. Mas tem a mesa de jantar também, que você pode fazer o churrasco aqui e comer lá tranquilamente. Ah, e eu tenho certeza que a Duda pode dar essa churrasqueira de carvão pra quem comprar com ela de brinde. Não consegue, não? Pois é. Vem, que aqui comigo tem o melhor negócio. Ah, gente. E nesse vídeo, a Duda já vai passar média de valores pra vocês também. Nesse vídeo, você vai tirar totalmente as suas dúvidas. Todas as dúvidas. Meus amores, a gente tá fazendo tour pelo apartamento. Eu não vou fazer recorte. Olha só esse lavabo. Eu achei incrível. Duda, olha aqui. Demais, né? Sim. Gente. Tem iluminação com LED. Ele é um lavabo bem aconchegante. Olha essa decoração. Eu achei máximo. Gente, e tá um ambiente escuro, quente, ultra sofisticado, né? Isso. Gente, lindo. E olha só esse dormitório. Gente, esse espaço, um dormitório solteiro, tá amplo, né? Tá amplo. Assim, normalmente, em apartamento decorado, os armários, eles são bem estreitos pra que o comprador, ele não tenha a impressão de que o espaço é muito pequeno. Eu vou abrir aqui pra vocês, pra vocês estarem observando. Aqui na Ezetec, não, ó. O armário, ele tem profundidade. Então, apesar, além desse corredor, do espaço do beliche, você consegue pôr bastante coisas e aproveitar o seu armário da melhor forma. E aqui, olha a profundidade. Aqui você pode colocar o armário da Prieto Móvel. 65 de profundidade? Pode colocar o armário, sim, da Prieto. Com certeza. E uma coisa que legal que eu achei, você consegue colocar beliche, tem o office, no caso, beliche duas crianças, o office e o dormitório. E ficou um espaço confortável, né? Ficou. E aqui ainda, eles fizeram essa estante de vidro, mas você pode fazer armários até aqui. Então, você pode aproveitar ainda mais o teu espaço. E lembrando também que aqui, uma coisa que é muito boa é a iluminação natural, ó. A janela tá aberta, a gente tá filmando tranquilamente. E olha a claridade. E olha que o decorado é no terreno, hein, gente? É no próprio terreno. Então, é muito bom esse empreendimento. Aqui são quantos andares final? Então, 40 andares. Gente, é muito alto. Contando que vai apartamentos do sexto até o último andar, porque os anteriores é garagem e o lazer que fica no sexto. Gente. No quinto, perdão. No quinto, porque no sexto já são apartamentos. Gente. Não, e essa suíte aqui, incrível, né? Dormitório do solteiro. Aqui com uma suíte e aqui vocês colocaram um armário. Outro armário. Outro armário, olha. Tá vendo, gente? Vocês conseguem otimizar bastante esse espaço. Eles já deixam esse espaço pra você ganhar, né? Ganhar com as suas coisas mesmo de você poder guardar. E aqui é a suíte. Gostaram? Olha, incrível o espaço. Eu amei, hein? Olha. É. Esse nicho é incrível. Tem uma sofisticada, né? Gente, esse nicho é... Não, e a parte da toalha? De colocar a toalha? Gente, o toalheiro. E o toalheiro. Fofo, né? Nossa, demais. Aí, eu tô apaixonada. E agora mostrando a suíte do casal. Gente, eu tô apaixonada. É incrível mesmo. Demais. Não, essa suíte. Gente, olha só. Começando esse banheiro já. Extremamente espaçoso. Por ser um banheiro da suíte, geralmente é menor. Eu achei incrível. Essa é a decoração também. E olha só esse toalheiro, gente. Eu achei demais. Extremamente moderno. E aqui colocaram o toalheiro pro casal. Eu achei incrível. Aí, na suíte do casal também, vocês colocaram o Duda. O dormitório em L, né? Tem um espaço em U, na verdade, né? Sim. Tem essa parte, como vocês estão vendo, que ficou um closet, né? É incrível. Todo em espelho, toda essa parte otimizada. Ficou um espaço bastante confortável para nós mulheres, que precisamos de muita coisa, né? Não, tá extremamente funcional essa decoração. Olha o interno. Gente, eu achei incrível. Olha a profundidade, gente, que eu falei pra vocês. Esse aqui ainda é mais profundo. Ô, Duda, é que tem vários decorados com a profundidade menor para dar a impressão de maior o apartamento, né? Sim. Aqui não. É um jogo, né, gente? Normalmente usa-se espelho e o fundo do armário mais estreito. Para você ter certeza, como aqui na EZTEC, que o espaço é real, que você vai conseguir fazer seu planejado, otimizar os seus espaços da melhor forma possível, abre o guarda-roupa, o armário embutido e dá uma olhadinha dentro, que você vai conseguir ver. E assiste meu vídeo para você ver o tour, para você ver que é real. Então vem para o EZTEC. Gente, agora vocês entenderam por que eu trouxe a Duda? Ela não engana você. Pelo contrário, ela é bem transparente, né, Duda? Sou transparente. E o que der para fazer, nós vamos fazer para você comprar o seu apartamento. Gente, por isso que eu trouxe a Duda. A Priscila entra com os móveis e a Duda vem realizar seu sonho com um empreendimento novo e as condições especiais para você. Duda, agora você passa os valores? Passa os valores sim para vocês, vocês vão adorar. Lembrando que todas as unidades que eu vou falar para vocês, os valores são promocionais. Isso quer dizer que esse é o valor real, não tem desconto, não tem negociação, não tem choro e nem vela. Tá bom? E eu também vou falar para vocês do Clima São Francisco, que é ali na Martin Luther King, perto ali, do ladinho da Corifeu. Uma região muito boa também. Então vem cá, gente, vem cá. Meus amores, eu acho que é o momento mais esperado do vídeo. Finalmente os valores. Duda, passa para a gente a média de preço. Então, aqui no Reserva JB nós temos quatro metragens, tá? 6772, 8391. A partir de 493 mil reais. A partir, aí vai aumentando a metragem, vai aumentando o valor e nós vamos, né? Esse valor é no centro de Osasco? No centro de Osasco, há cinco minutinhos da saída para a Marginal. Gente, que condição imperdível. E você tem outros empreendimentos também? Tenho, vou falar mais um. Eu tenho um Ezetec. Na verdade, assim, ele só tem duas unidades, tá, gente? Então, assim, entre em contato comigo. Ele é no Clima São Francisco, tá? Ele é metragem de 86 metros, são três dormitórios. Só que ele já está pronto, então você tem que dar um ato de 25%, tá? Ele está a partir de 665 mil reais, mas são as últimas unidades. Então, esse não tem opção. Ele só tem o de três dormitórios, porque já está pronta a planta. Mas vale muito a pena, porque é numa região bem privilegiada também. Ô, Duda, você tinha comentado comigo até antes... A Duda já comprou com a gente na Prieto Móveis a cozinha dela. Aí, no bate-papo, ela falou as condições legais. Eu falei, gente, é muito diferenciado. Por isso que eu até fiz o convite pra ela pro canal. Você tinha me falado de parcelas mensais de 900 e pouquinho, não foi? Isso, 999. Aí você entra em contato comigo, que a gente monta um fluxo. Eu falo pra você, você entrando em contato, aí sim eu te falo como que é esse fluxo. Que já é um fluxo prefixado, né? Pra certa unidade. Então, essa unidade do 999, você entra em contato comigo e eu te passo como que é o fluxo e você vê se cabe no seu bolso. Se não, a gente tenta outro. Gente, por isso que eu fiz o convite à Duda. Ela falou as condições. Eu falei, gente, que legal. Então, não tá tão difícil você conquistar o seu imóvel próprio. Tá bem legal. Tá bem legal. Você faz um fluxo, você tem o período obra. Lembrando que quanto mais você trouxer de dinheiro pra valor presente, você financia menos, né? Você vai ter menos valor pra ser financiado pelo seu banco. Então, isso também é uma coisa bem interessante. Meus amores, então eu vou deixar o contato aí da Duda embaixo pra vocês. Vou deixar o Instagram dela. Vou deixar o canal dela no YouTube também pra vocês. Segue lá. Ela tem outros empreendimentos também tops, tá? E vou deixar minhas redes sociais também. Vai aí e me segue também, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários. Curte esse canal. Comenta. E procura a Duda aí. Ela vai fazer uma condição especial pra você. Vou sim. E lembrando que eu não tenho só a Ezetec, tá bom, gente? Eu trabalho com Minha Casa Minha Vida. Lembrando que o conceito, o padrão são diferentes, mas vocês podem entrar em contato. Eu tenho empreendimentos na Minha Casa Minha Vida a partir de 199 mil e eu trabalho em toda a região oeste de São Paulo. Então, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Itapevi, Coti, a Vargem Grande, Casas Térreas, Casas Mansões. Enfim, o que você precisar é só entrar em contato. Então, chama a Duda lá. E os móveis planejados na Prieto Móveis. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, compra aí seus realizações com a Duda e os móveis com a gente. Isso. Compra comigo, Duda Corredor, seu apartamento e coloca todos os armários e os planejados na Prieto Móveis. Então, até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau.